Abertura Antes de mais nada, desejar-vos as boas-vindas e as minhas felicidades. E antes de dizer umas pequenas palavras, apresentar quem está na mesa. Portanto, eu sou o diretor da faculdade, sou também presidente do Conselho Científico e chamo-me João Proença. Ao lado direito está o professor Rui Alves, que é o presidente do Conselho Pedagógico. E aqui no lado esquerdo, o Vasco Moreira, que é o presidente da Associação de Estudantes. E estamos aqui os três para vos desejar as maiores felicidades. Neste dia que eu penso que é particularmente importante para vocês, eu acho que provavelmente é a melhor recompensa do esforço que tiveram, do investimento que fizeram ao longo dos últimos anos, é poderem estar hoje aqui. E por isso eu queria, em nome da faculdade toda, dos professores da faculdade, ter umas palavrinhas poucas. Vocês vão tomar um contato com a faculdade ao longo desta semana. vão receber muita informação, já começaram a receber provavelmente, e vão percebendo a cultura da faculdade. E eu apenas vou dar duas ou três ideias sobre alguns aspectos fundamentais, sobre aquilo que é a faculdade, aquilo que nós oferecemos, e aquilo que nós esperamos de vocês. E é muito importante que vocês vão percebendo aquilo que nós esperamos. Em primeiro lugar, explicitar de forma muito clara o regozijo que nós temos por ter, neste caso, os estudantes com as médias mais altas do país nas duas licenciaturas que estão aqui. Portanto, é muito bom para nós, é muito bom para vocês. Já há vários anos que dispunhamos das médias mais altas, em particular na economia. Há 12 anos que não tínhamos uma classificação, a primeira classificação do país na gestão, e isso é muito bom para a escola e para todos vós. Isso não significa que vocês estejam descansados, eu acho exatamente o contrário, porque a responsabilidade é muito grande. Portanto, o verdadeiro desafio da vossa formação vai começar agora, é agora que vocês vão começar a ficar preparados, a desenvolver competências técnicas, mas não só, para o mundo que está lá fora e para o mercado de trabalho. E o desafio é enorme e relaciona-se precisamente, em primeiro lugar, por aquilo que é a Faculdade de Economia da Universidade de Porto. Portanto, a consciência do ambiente onde se vão inserir é muito importante, que vão tomando consciência do que é que é a Faculdade. E a primeira coisa que vale a pena referir sobre a Faculdade é a nossa missão, e que vocês a percebam. Portanto, nós temos a missão na Faculdade de Economia de desenvolver o contexto económico, social e cultural, a comunidade, através do ensino de primeiro, segundo e terceiro ciclo, ou seja, o ensino na faculdade está estruturado nas licenciaturas, nos mestrados e nos doutoramentos, mas também numa dimensão muito importante da investigação, teórica e aplicada, e também vão perceber isso com calma, e da prestação de serviços à comunidade que nos rodeia. E nós, fundamentalmente, cumprimos essa missão através de uma coisa que para nós é muito clara, para nós, estudantes, professores, outros trabalhadores, investigadores, que é cumprir essa missão através de um ensino de grande qualidade. Portanto, uma coisa que é central na nossa atividade é termos a certeza que conseguimos prestar um ensino com grande rigor, com grande qualidade, para vos preparar tecnicamente, de forma adequada, para o mercado de trabalho. Isso faz com que a primeira ideia que ressalta do contexto da Faculdade de Economia seja a exigência. Nós somos muito exigentes, somos muito exigentes com vocês, mas com todos nós. É um clima e uma cultura de exigência. A FEB tem essa cultura de exigência e, por isso, é natural que, ao receber os alunos com as consigações mais elevadas do país, isso se torne de forma mais explícita. Nós temos as médias mais elevadas do país agora também na economia e na gestão. Temos o corpo docente mais qualificado do país na área da economia e da gestão, que se doutorou, que fez a sua formação pelo mundo fora, em escolas de elevada reputação. E estamos integrados naquela que é a melhor universidade do país, de acordo com todos os rankings internacionais. Este contexto cria um ambiente de grande exigência. E é isso que é importante para vocês terem essa consciência. cria condições para que a FEB legitimamente ambicione ser a melhor faculdade de economia e gestão de Portugal. É essa a nossa ambição e isso é natural que seja assim face a todas as condições que eu acabei de expor a apresentar. Em todo caso, vocês têm que ter consciência que a faculdade todos os anos se transforma. E todos os anos se transforma, muito particularmente porque recebe todos os anos mil estudantes novos. Vocês são 400, cerca de 400. Este ano vamos receber mil, como nos outros anos, mil estudantes novos. E isso faz com que a faculdade, ao receber por ano mil estudantes novos, esteja em constante mutação porque vocês introduzem as dimensões da mudança e de modernização sendo exigentes também connosco. Dos mil estudantes, é bom que vocês tenham consciência que cerca de 600, 400 são nas licenciaturas, mas cerca de 600 estudantes por ano estão a entrar para a pós-graduação, para os mestrados e doutoramentos. A segunda consequência desta dinâmica é que a escola, a Faculdade de Economia da Universidade de Porto é claramente uma escola de pós-graduação. focada, não descurando-nos de forma nenhuma a formação de base das licenciaturas, porque é a forma de termos, de alimentarmos uma pós-graduação de grande qualidade, rigor e excelência também, como é que pretendemos. Ao sermos uma escola de pós-graduação, é bom também que tenham consciência que somos a faculdade das 14 faculdades da Universidade de Porto, aquela que tem mais estudantes de pós-graduação, mais estudantes, em particular, de mestrado. Somos a faculdade da Universidade que tem esse maior número. Vale a pena falar um bocadinho, até porque vocês vão ter de continuar a estudar durante toda a vida, seja logo a seguir à licenciatura ou não, isto entram num ano e passado, tem um ano depois para relaxar, e no outro ano já estão a ser confrontados com ou a integração no mercado de trabalho ou a reflexão, se devem ou não, fazer o mestrado, e vale a pena conhecer a faculdade um bocadinho da mudança que a faculdade tem tido, particularmente a este nível da oferta de mestrados. Nós atualmente oferecemos, para além das duas licenciaturas em Economia e Estão, que são a base da faculdade, temos algumas licenciaturas com outras faculdades, nomeadamente em Ciências da Comunicação, que envolvem a Faculdade de Engenharia, Belas Artes, Letras, etc. Mas a nível de mestrados, temos 18 mestrados, 15 da Faculdade de Economia e 3 em parceria com outras faculdades da Universidade do Porto. Dos 15 mestrados que a faculdade oferece atualmente, vale a pena também ir em tomando consciência que há 3 que são de mestrados de continuidade e há 12 que são de mestrados especializados. Os mestrados de continuidade são o mestrado em Finanças, o mestrado em Economia e o mestrado em Estão, estão articulados ou foram desenhados em princípio para absorver estudantes récem-licenciados. Quando nós falamos récem-licenciados, são estudantes que tiveram a sua formação completada até 3 anos, portanto, podem ter uma experiência profissional ainda curta. Enquanto os mestrados especializados, para além desse público a que se dirigem, normalmente absorvem também já muita gente do mercado de trabalho. E, curiosamente, esses mestrados especializados abrangem também, isso também é muito bom para perceber a dinâmica da faculdade, abrangem também não só os estudantes que têm uma formação de base em Economia e Estão da faculdade, mas também estudantes muito bons de outras faculdades de Economia e Estão do país, mas abrangem estudantes de outras áreas de conhecimento. Isto também faz com que a escola se tenha modificando e se tenha modificar. Portanto, atualmente há muita gente de outras áreas do conhecimento, da Engenharia, da Medicina, da Matemática, etc., a conviver na faculdade, o que cria condições para que a faculdade cresça também muito com essa dimensão dos mestrados que não são necessariamente mestrados de continuidade ou pre-experience, que é como são conhecidos internacionalmente esses mestrados. Eu introduzi esta palavra em inglês precisamente para focar outra das dimensões particularmente importantes atualmente na faculdade e que é um dos eixos fundamentais da nossa ambição também, que é a internacionalização da faculdade de Economia. Nós atualmente, destes mestrados todos, temos quatro mestrados que consideramos internacionais. São internacionais porquê? porque são lecionados totalmente em inglês e recebem, estes em particular, muitos estudantes estrangeiros. Para além dos dois doutoramentos que são, já desde há bastante tempo, totalmente, integralmente lecionados em inglês e que são os doutoramentos também produtos estratégicos, porque alimentam fundamentalmente a investigação, que é outra das áreas que nós consideramos que é fundamental vocês tomarem consciência e envolverem-se tanto quanto possível e cada vez mais cedo durante o vosso percurso e a vossa experiência na faculdade de Economia. Os quatro mestrados internacionais, é bom que os conheça, é o Master in Management, o Master in Finance, o Master in Economics e o Master in Data Analytics. São quatro. Destes mestrados, há um que tem uma dupla titulação com uma escola que tem a Triple Crown que é a acreditação internacional mais exigente, tem três acreditações internacionais, portanto há uma dupla titulação com um dos mestrados, com uma escola internacional, mas todos os mestrados estão inseridos numa rede internacional de excelência que é a rede que é TEM, que vocês também vão tomar conhecimento com calma ao longo da vossa experiência na faculdade e que põe em contato neste momento com quatro universidades dos cinco continentes, China, Austrália, Europa, Estados Unidos, etc. Estados Unidos não sei, mas na América do Norte, não sei se tem alguma escola americana, agora não me recordo, esta rede em particular e que vos põe em contato com essa rede e que permite com que haja neste momento um grande crescimento da experiência internacional da escola e que nós queremos fomentar muito nos nossos estudantes e eu sobre isso já falarei um bocadinho. Os dois doutoramentos também que são claramente internacionais, os dois doutoramentos, um deles também tem uma dupla titulação como Universidade Italiana, o doutoramento em Economia, o que também é muito bom para a faculdade. Portanto, esta dimensão internacional da faculdade, particularmente focada na pós-graduação, queremos alargá-la cada vez mais à licenciatura e, portanto, um dos nossos maiores desafios é os estudantes abraçarem essa dimensão internacional por várias razões, não só para que nós comecemos a adicionar não só ser a melhor escola do país, mas sermos uma escola de grande prestígio não só reconhecida em Portugal, mas também o que queremos é ser reconhecidos internacionalmente como uma grande escola da economia gestão. E para isso é fundamental que vocês vão também abraçando essa dimensão e sendo preparados cada vez mais para um mercado que é global. Portanto, vocês vão provavelmente tomar consciência que naturalmente vão ser muito abordados não só para experiências profissionais no país, mas cada vez mais também no mercado internacional. Por isso, a dimensão da língua inglesa na formação ao nível de licenciatura é cada vez mais importante e para vocês determinante como facilitador daquilo que pode ser uma vossa carreira internacional que em geral é cada vez mais internacional. atualmente na faculdade temos já a funcionar 120 disciplinas em inglês que vocês poderão frequentar também ao nível das licenciaturas. Temos quatro mestrados totalmente lecionados em inglês dois doutoramentos e temos para permitir outra dimensão que consideramos fundamental ou tanto quanto possível incentivamos porque são as dificuldades para fazer isso nomeadamente natureza económica são elevadas temos 60 ou mais de 60 acordos com universidades espalhadas pelos cinco continentes de todo o mundo e universidades cada vez mais de grande prestígio onde nós gostaríamos muito que vocês ao longo dos próximos três anos tivessem oportunidade a ambição e o atrevimento de passar pelo menos um semestre. As coisas estão devidamente estruturadas para que vocês possam fazer um semestre nessas escolas espalhadas pelo mundo todo e ser reconhecido essa formação e vocês depois possam articular isso com a formação que vão ter aqui na Faculdade da Economia. Neste contexto este ano eleitivo em 2014 e 2015 será a primeira vez que a Faculdade da Economia vai ter mais de 300 estudantes estrangeiros entre nós portanto já são mais de 300 e são estudantes de 55 países e de todos os continentes portanto vão confrontar-se com essa realidade. Alguns produtos estão mais internacionalizados o mestrado o Mass in Management atualmente tem mais de metade de alunos estrangeiros o Mass in Finance tem cerca de 35% e os dois doutoramentos no último ano um teve 40% e outros cerca de mais de 50%. Os doutoramentos agora deixem-me ir introduzindo isso os doutoramentos que são estratégicos para a Faculdade estão só pelas redes de investigação em que permitem que a escola se insira mas também porque alimentam muito a investigação e estão articulados com os dois centros de investigação da Faculdade e que vocês também vão tomar conhecimento nos próximos tempos ambos com a classificação de muito bom da FCT através de avaliações internacionais e são os dois centros da Faculdade. Posto este panorama sobre o que é a Faculdade vale a pena ainda referir que a Faculdade não só é muito boa pelos seus estudantes não só é muito boa pelos seus professores mas também é muito boa pelos serviços e recursos humanos que tem em termos de trabalhadores não docentes. Há vários serviços com que vocês vão interagir em várias dimensões e vão percebendo isso com calma um deles que eu queria destacar pela proximidade que tem aos estudantes é o Sereia o serviço de relações externas e integração académica é um serviço sobre o qual já portanto composto por uma equipa forte de psicólogos e pelo menos um economista e vários estagiários neste momento estão quatro unidades todas elas interligadas que compõem este serviço e que eu gostaria de falar particularmente de uma delas que é a Academia de Competências mas tem já falo sobre isso tem também uma unidade de aconselhamento e carreira que dá apoio aos estudantes nos diversos problemas seja na integração seja na dificuldade do sucesso académico seja também na integração no mercado de trabalho portanto é um gabinete de aconselhamento e carreira que dá um apoio fundamental aos estudantes e que nós também queremos desenvolver ainda mais outra unidade incidida no Sereia é a unidade de empresas e alumni que nos permite fazer aponte com o exterior com o mercado empresarial com as empresas que vos vão recrutar e com os ex-estudantes da faculdade que são os alumni que são um capital e um ativo que a faculdade tem enorme e que vos vai facilitar muito diferentes coisas não só a realização de trabalhos ao longo da licenciatura a proximidade ou a experiência a oportunidade de realizar por exemplo estágios de verão estágios parcelares estágios de curta duração experiências no estrangeiro em empresas relacionadas com essas empresas e também fundamentalmente depois a integração no mercado de trabalho portanto a unidade de empresas e alunos tem a ver com isso e a outra unidade da quarta do Sereia é a unidade de escolas que é que faz a ligação para trás precisamente às escolas onde muitos de vocês vieram e provavelmente já tiveram algum contacto com essa unidade e neste caso com a doutora Ana Carvalho que chefia essa unidade e que normalmente está em interação com os principais escolas de secundário colégios etc que alimentam as licenciaturas e portanto permite ir articulando e ter alguma experiência e dando a conhecer a faculdade nos estudantes estas unidades em particular a unidade de aconselhamento e carreira e a unidade de empresas e alunos são fundamentais para que a faculdade consiga ter as elevadas taxas de empregabilidade que tem aqui portanto não só a formação é essencial não só o vosso trabalho quando vão para o mercado de trabalho é essencial para que depois queiram recortar os nossos estudantes mas há de facto um trabalho cada vez mais profissional cada vez eu diria mesmo mais competitivo com outras escolas de aproximar os estudantes ao mercado de trabalho e fruto desse trabalho do contexto daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia de forma global integrada faz com que e é muito importante que vocês tenham consciência disso muitos dos nossos estudantes estão colocados antes de terminarem os seus cursos no mercado de trabalho tanto ao nível das licenciaturas como nos mestrados particularmente ao nível dos mestrados essas taxas são ainda maiores fruto de ser uma formação já de nível pós-graduado mas mesmo ao nível de licenciaturas isso também acontece várias vezes a unidade destas quatro que eu quero sublinhar particularmente é aquilo que penso que já viram lá fora na mostra a FEP e vão tomar um contacto muito forte agora é a academia de competências a academia de competências é uma dimensão estrutural hoje da nossa também formação a academia de competências tem o objetivo de desenvolver as vossas competências ao nível pessoal social ético e de cidadania ou responsabilidade social e acompanha através de clubes de estudantes neste momento há seis clubes que são acompanhados pela faculdade que gerem e são geridos criados propostos de forma muito empreendedora pelos próprios estudantes que fazem depois uma série de atividades que vocês vão conhecer em particular e portanto a academia de competências permite que vocês desenvolvam treinem competências que são fundamentais para lá das técnicas mas que articuladas com as técnicas que se dá na licenciatura por exemplo permite com que vocês fiquem com uma preparação muito mais enriquecida para o mercado de trabalho só que essa formação e eu faço agora uma referência por exemplo à Associação de Estudantes essa formação extravasa muito o próprio trabalho da academia de competências porque para lá dos seis clubes dos seis clubes de estudantes há inúmeros organismos de estudantismo o principal é naturalmente a Associação de Estudantes que o Vasco lidera mas há inúmeros organismos de estudantismo que são fundamentais para desenvolver estas competências e que nós incentivamos muito que os estudantes consigam se envolver e ter simultaneamente bom desempenho académico e que se consigam envolver nessas atividades extracurriculares eu dou alguns exemplos portanto a atividade associativa que desde sempre existiu mas também os clubes que entretanto surgiram a Academia Política à partidária a Sociedade de Debates a UDREAM que é uma organização vocacionada para ações de voluntariado as tunas académicas por aí fora ou seja há um conjunto de ofertas enorme na faculdade e na universidade que vocês devem de forma eu diria quase entre parênteses estratégica olhar com cuidado e deixarem-se envolver porque elas vão vos ajudar muito no vosso desenvolvimento integral para que não sejam só bons a analisar balanços ou a fazer estudos de mercados mas que consigam ter a capacidade de perceber bem o mundo que vos rodeia de ter espírito crítico espírito empreendedor e isso é fundamental na formação global que nós pretendemos dar estes organismos desenvolvem e treinam essas institutos empreendedoras e portanto queria ficar com essa nota duas notas ainda uma que penso que já fui transmitindo que é a importância que nós damos à investigação seja ela teórica ou fundamental mas também a investigação de natureza mais aplicada e que se vê muito na prestação de serviços que a faculdade faz ao exterior não só para empresas mas para o governo para as juntas metropolitanas para as câmaras é um conjunto de trabalhos onde muitos estudantes acabam de forma mais indireta por também poder vir a participar evidentemente nos de pós-graduação é mais é mais frequente isso e outra outra nota para terminar um pouco sobre os equipamentos da faculdade e vale a pena referir vocês estão no Salão de Obras da Faculdade e vale a pena sublinhar o seguinte nós temos dois edifícios este e o outro que se não o conhecem vão conhecê-lo brevemente atrás do Pacto de Estacionamento dos Docentes e Funcionários e este edifício foi classificado há pouco tempo o ano passado como um edifício de monumento não sei a designação correta MIP interesse público ou seja é um edifício que em termos práticos vale tanto como homesteados de Jerónimos tenham consciência disso portanto isto é uma obra do arquiteto Viana de Lima e isto tem enormes restrições sobre a nossa atividade porque nós necessitamos de intervir no edifício fizemos uma intervenção no Salão de Obras que tivemos que pôr exatamente como estava em termos arquitetónicos não temos a ambição de mudar muita coisa mas temos a ambição de criar melhores condições de ensino aos nossos estudantes particularmente nas salas de aula e algum mobiliário que é preciso intervir só que as restrições são enormes e portanto temos um projeto muito ambicioso devidamente enquadrado por Luís Gaspar para podermos requalificar aquilo que é um dos edifícios se não o mais valioso da Universidade do Porto agora finalmente reconhecido através da distinção que eu há bocadinho referi mas que é bom que tomem consciência dessa dimensão da Faculdade de Economia que acarinhem isso que exaltem isso mas que também percebam as restrições que isso coloca particularmente durante as próximas aulas enquanto não conseguimos intervir nos auditórios alguns de vós eu receio que não consigam sentar-se quase com as pernas nos auditórios porque o espaço é muito curto portanto há um plano para intervir nisso e para mexer nisso Outro equipamento que vale a pena exaltar e que eu acho que utilizem e abusem é a biblioteca a biblioteca tem um espólio fantástico é muito bem petrechada e agora temos também explorem isso muito a biblioteca virtual ou seja é possível e isto tem a ver com outra dimensão da faculdade com os sistemas de informação e mesmo com o serviço de informática da universidade em geral em que há um sistema de informação todo ele integrado pela sua dimensão é de grande complexidade e também tem alguns entraves mas tem potencialidades enormes e portanto vocês vão se habituar a lidar com isso que é o cigarro e tem potencialidades enormes que vocês devem explorar não necessitam de muita informação de vir à faculdade por exemplo vocês através de ligação VPN conseguem consultar todas as revistas científicas ou quase todas as revistas científicas em que temos acesso na faculdade e podem fazer isso em casa no fim de semana quando estiverem nas vossas localidades de onde são etc e isso facilita muito o trabalho e essa dimensão virtual vale a pena referi-la outra nota antes de terminar e queria chamar a atenção de todos em particular tem a ver com a praxe com a praxe académica está na ordem de dia e hoje de manhã antes de sair de casa também vi as notícias sobre isso portanto muito claramente aqui na Faculdade de Economia como na Universidade do Porto nós tornamos claro e explícito que qualquer estudante que não se queira envolver na praxe académica não deve ser incomodado por causa disso portanto vocês têm a liberdade toda de participar ou não e participando não tem problema também mas não podem ser coagidos a participar em atividades para as quais não pretendam participar e sobre isso duas notas também para terminar a discussão sobre a praxe é que naturalmente não serão toleradas se nos forem reportadas qualquer ato de violência seja ela de natureza física ou psicológica sobre os estudantes eu não tenho dúvidas que a Associação de Estudantes tem essa consciência temos trabalhado muito com a Associação de Estudantes nesse sentido com a Comissão da Praxe e que reconhecemos sabemos quem são os estudantes portanto mas é bom que as coisas sejam explícitas e percebidas que vocês não são obrigados não têm qualquer constrangimento se não participarem e também não podem ser coagidos de qualquer sobre qualquer forma de pressão seja ela física ou psicológica e se isso acontecer tem que se utilizar os instrumentos disponíveis pensamos que não aqui na Faculdade felizmente não temos tido problemas noutros anos dessa natureza e que vale a pena também sublinhar a cooperação que temos para a compreensão disso dos estudantes para terminar uma nota final sobre aquilo que nós pretendemos de vós dos estudantes e eu acho que se resume em duas ou três ideias muita dedicação muito compromisso com aquilo que é este projeto que eu vos acabei de apresentar comprometam-se com o projeto ajudem-nos a ser aquilo que vocês também querem que nós sejamos sejam muito rigorosos sejam muito exigentes façam tudo aqui na Faculdade com muita seriedade não se enganem a vocês próprios mas simultaneamente tenham muita capacidade de iniciativa sejam atrevidos entre aspas e desenvolvam a vossa atitude empreendedora ajudem-nos dessa forma a sermos melhores é isso que nós queremos sejam exigentes com a Faculdade sejam exigentes com os vossos professores porque eu não tenho dúvidas que eles vão exigir muito de vocês e portanto também podem ser muito exigentes com eles e connosco termino desejando as melhores felicidades nesta nova etapa e que seja recompensadora para todos nós para todos vós muita sorte e cá estarei para vos acompanhar ao longo dos próximos quatro ou três anos obrigado